Daqui pra frente a história será diferente Não vou ter mais que mentir, fingir, nem disfarçar Não! Todos me verão como uma rosa Linda, perfumada e poderosa Pois hoje a real Ludmilla vai se revelar Daqui pra frente só tem a lei do cão pra essa gente Gente! Quem hoje está só gemendo vai ter que berrar Sinto a ambição me dominando Mais do que o povão se revoltando Pois hoje a real Ludmilla vai se revelar Vemos que a transformação vai ser séria Fujam, se escondam ou saiam de férias Daqui pra frente Ludmilla é quem vai mandar É mesmo! Vou ter o mundo na mão, vou levar de bandeja Vai tentar enrolar Corpem-se seus banhas frias, vocês vão ver só Vai botar pra quebrar A todos vão mostrar minha beleza E conquistar a classe com pureza Todos verão que a real Ludmilla Pune, reprime, castiga e humilha Hoje a real Ludmilla vai se revelar A... A... E aí